Música Olá, eu sou Scarlett de Matos e esse é o Minuto Futura. 29 de janeiro é o Dia Nacional da Visibilidade Trans. A data ressalta a luta por mais direitos, saúde e segurança para travestis e transexuais. E surgiu a partir de campanhas do Ministério da Saúde em 2004. No SUS, esta parcela da população encontra serviços ambulatoriais e hospitalares para realizar a cirurgia de mudança de sexo ou tratamento com hormônios. Mas estas estratégias só estão disponíveis em Goiás, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo e Pernambuco. Apesar das iniciativas, avanços sociais são necessários. A expectativa de vida dessa parcela da população é de apenas 35 anos. De acordo com organizações não governamentais, somos o país onde mais se mata travestis e transexuais no mundo. A cada dois dias, uma pessoa trans é assassinada. Saiba mais sobre o assunto em futura.org.br. Até a próxima!